do mercado financeiro e logo depois a gente já vê uma correção, principalmente ontem, a Bolsa tentando subir, mas algumas empresas segurando ali toda essa alta e hoje uma expectativa em relação àquela reunião da OPEP, Bolsas Internacionais em queda também. Eu queria que você comentasse um pouco, desse sua avaliação, a sua opinião sobre esse cenário, esse momento que estamos passando no mercado financeiro, pós-eleição e também com lá fora, muita coisa acontecendo, o que você está vendo na Bolsa nesse momento? Bom, em primeiro lugar, a reação de segunda-feira ficou dentro do esperado. Já tinha sido precificada em boa parte a vitória do Lula no primeiro turno, existia esse risco, apesar de nem a gente aqui na Levante, a gente não acreditava que ele fosse ganhar no primeiro turno. Quando ele não ganha e o Bolsonaro vai para o segundo turno com chance, apesar de pequena, mas com chance real de reverter a situação, a gente tem uma mini euforia da Bolsa na segunda-feira, que teve ações como o Banco do Brasil, como o Petrobras, que elas pararam de andar durante setembro, e Petrobras obviamente teve o efeito da queda do preço do petróleo, por conta da possibilidade do Lula ser eleito em primeiro turno. E a gente teve aquelas ações que foram melhor, como o Edux e Cogna, e aí elas devolvem um pouco. A partir de ontem, ontem passa a ser, digamos, a realização, teve muito investidor de curto prazo que vendeu na segunda tarde, na terça de manhã, e hoje a gente volta a ficar ligado com o exterior. O exterior, estatisticamente falando, a gente acompanha nos últimos dois anos 73% dos dias a gente vai na mesma direção do exterior, não quer dizer que a gente sobe exatamente igual, mas eu faço essa conta com o SP500, e o número é esse, em 73% dos dias a gente segue, em 27% a gente vai no movimento contrário. Então, a gente volta a olhar lá para fora, obviamente hoje vai ter impacto também as alianças que ontem foram feitas do Bolsonaro com os três governadores do Sudeste, e ainda o apoio do Ratinho Júnior, que é Sul, Paraná, e do Ronaldo Caiado, que é Centro-Oeste, que é Goiás. Então, isso daí é importante e aumentou a chance do Bolsonaro ganhar do Lula. Digamos que, numericamente, a gente sai de domingo com entre 20% e 30% de chance do Bolsonaro ser eleito, e em torno de 80% a 75% do Lula ser eleito. Com as alianças ontem, eu acho que aumenta a chance do Bolsonaro ser eleito, o Lula ainda é o favorito, e eu vejo assim parecido com a final da Libertadores, Atlântico-Paranaense e Flamengo. O Flamengo tem 80% de chance de ganhar, só que quando você tem 20%, você tem uma chance de ganhar. Então, isso daí pode ser um pouco precificado, só que a gente também vive um período muito difícil no exterior. O exterior está atrasado no aumento de juros, começou a aumentar os juros nos Estados Unidos esse ano, na Europa começou agora. O exterior deve entrar numa recessão, pelo menos técnica, no ano que vem, se não for agora, desculpe, no quarto tri. E ainda você tem uma guerra acontecendo na Ucrânia que não termina. Você tem agora o problema dos mísseis da Coreia, Japão e Estados Unidos. Você tem a OPEP que dá vontade de falar para eles, olha, para ter um amigo com você, eu prefiro ter um inimigo, porque eles olham o petróleo caindo para 85 dólares, 80%, que é um baita preço historicamente, e falam, não, 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 eu vou cortar minha produção que eu quero sem doses. Quer dizer, me ajuda a te ajudar, né? Então, a gente está num cenário difícil, só que o investidor brasileiro que está nos ouvindo, ele tem que ter em mente que as nossas ações continuam com preços muito convidativos. Quando a gente olha o índice Bovespa, dá a impressão que subiu demais, 116 mil pontos, 115 mil, tem gente que acha que no curto prazo subiu demais. Mas quando você olha os múltiplos de Banco do Brasil, 75% do valor patrimonial, quando o histórico é 90%. Quando você vê Petrobras sendo negociada, há quatro vezes o PL, enquanto as petrolias finas na fora são negociadas entre 10 e 14 vezes. E a bebida de Petrobras nunca foi tão baixa, a bebida de Vale, Osiminas, Gerdão, nunca foi tão baixa. Você vê que a gente está adiantado em relação ao exterior, a gente está saindo, a gente bateu o pico dos juros e pode, no segundo semestre do ano que vem, começar a baixar. Você tem o Brasil como o melhor país dos BRICs e dos emergentes, quer dizer, a China, a Rússia nem vou falar, mas a China se tornou pouco confiável, a Índia ainda vai bem, mas não é um mercado tão fácil de entrar e sair, e o mercado é muito pulverizado, a África do Sul não tem tamanho, o México tem a questão de estar ligando os Estados Unidos, então vai ter recessão junto, a Argentina nunca teve tão mal, o Chile também não está bem, quer dizer, por exclusão, nós somos os melhores da segunda divisão, o Brasil está na segunda divisão dos investidores, apesar de ser ganho de investimento, mas está em primeiro lugar, é que nem o Cruzeiro que comemorou, quer dizer, está todo mundo de ouro, o Brasil é o principal, e então a gente tem muita chance de pós-eleições receber mais recursos. Era isso que eu ia falar, Flávio, então nessa perspectiva toda, principalmente com a gente chegando já no pico do juro, próximo a cair, com inflação para baixo também, possivelmente num cenário pós-eleição, a Bolsa pode voltar a receber, e aí tem essa questão também de receber o recurso internacional, do dinheiro estrangeiro vir para o Brasil, como a gente viu no começo do ano, a gente ser o país preferido desse investidor.